Provérbios capítulo 16, verso 24, está escrito Palavras agradáveis são como favo de mel, doces para a alma e medicina para o corpo. Aprenda a aplicar essa lição, esse ensinamento, esse princípio para a sua vida. As palavras têm poder de vida ou de morte, de bênção ou de maldição. É muito importante você aplicar para a sua vida, encorajando as pessoas, sendo um instrumento, um porta-voz das boas novas, seja um instrumento de bênção, saiba encorajar as pessoas, levantar as pessoas quando estiver batidas, quando errarem, tenha sabedoria, não exortar mais com amor. Jesus foi tremendo porque as pessoas pecadores, as pessoas que elas esperavam repreensão, elas tinham da parte de Jesus palavras de encorajamento, palavras de vida, que trazia cura para a alma, que trazia restauração para aquela alma dilacerada, aquela alma que estava quebrada, que estava oprimida. Quando Jesus trazia a palavra de fé, de encorajamento, de perdão, essas pessoas eram levantadas, eram encorajadas. Que você seja instrumento de bênção. Abençoa seu marido, encoraja seu marido, não critica ele na frente das pessoas, pelo contrário, saiba ser um instrumento de bênção, encoraja, que você também encoraja sua esposa, seja um instrumento de bênção, em vez de criticar, em vez de ficar questionando na frente das pessoas, ridicularizando, pelo contrário, não faça isso, seja um instrumento de bens, tenha sabedoria e você vai ganhar a tua mulher, vai ganhar teu esposo, você vai ganhar teus filhos, em vez de criticar, em vez de sentenciar eles, que eles são desajeitados, eles não têm juízo, pelo contrário, encoraja, abençoa, saiba que a tua palavra tem poder de vida ou de morte. Olha o que está escrito, quero ler novamente. Palavras agradáveis são como favo de mel, doces para a alma, medicina para o corpo. Que você também saiba falar a hora certa. A Bíblia fala como maçã de ouro e salva de prata, assim é a palavra dita a seu tempo. Muitas vezes você tem vontade de explodir quando você é ferido, quando você é machucado, mas tenha sabedoria na hora certa, que você libere a palavra, é como maçãs em salva de prata, assim a palavra é dita a seu tempo, que você saiba falar na hora certa, no tempo oportuno, senão você cria feridas na alma de pessoas, que certamente essas pessoas vão se levantar contra você, vão te odiar, que você seja um instrumento de bênção, de encorajamento, que a tua palavra seja uma palavra de encorajar, de edificar, de interceder pelas pessoas, que você entenda que as pessoas entusiastas, pessoas que sabem usar com sabedoria a palavra, são pessoas que têm portas abertas, são pessoas que são bem recebidas, que você seja esse instrumento, porque uma pessoa rancorosa, que só murmura, que só questiona, que fica só murmurando, ninguém suporta, todo mundo foge, mas que você seja um instrumento de bênção, saiba que você tem poder na palavra, é um instrumento poderoso, a tua boca, a tua língua, que você use para a glória de Deus, mas com sabedoria, e eu quero terminar novamente citando esse texto da palavra do Senhor que é tremendo, palavras agradáveis são como favo de mel, doces para a alma, medicina para o corpo, entenda que é muito importante você usar a palavra com sabedoria, você vai trazer cura às pessoas que precisam de libertação, às vezes a alma está ao quebrada, está batida, você vai ser um instrumento de bens para encorajar, para levantar e para dizer, levanta a cabeça, sacode o lombo, Deus é contigo, e certamente você vai ser uma pessoa agradável, vai ser uma pessoa que as pessoas vão se aproximar de você, porque você é um porta-voz das boas palavras, que Deus te abençoe.